Olá, mais uma vez estamos aqui juntos para gravar um dos cinco últimos, agora com esse ficaram faltando quatro apenas, vídeos da série Decifrando a Bíblia, onde eu definitivamente provarei que estamos sendo vítimas de uma grande arapuca, de uma grande prisão que é denunciada no filme Matrix, nós estamos na maior prisão a ser aberta do mundo e os autores do filme Matrix dizem isso, quer dizer, eu estou agindo como o João Batista lá que é Morpheus e anunciando a vocês o Neo, que é o Cristo, através dessa metáfora eles conseguiram driblar Hollywood e mostrar o que está acontecendo, um combate entre um grupo de resistência espalhado pelo mundo todo e às vezes sem ter a menor comunicação um com o outro, mas que estamos fazendo a resistência ao plano que chegou à globalização e que foi traçado por Ézidas no ano 430 de Ante Cristo. Bem, estamos dando final a essa série e esperamos que em três vídeos, então esse já é o quatro dos últimos e aí eu peço a vocês para darem uma olhada no meu vídeo um pouquinho anterior a este que é, começa com Jesus me redimiu, eu tenho de carregar a minha cruz e onde apresento minhas credenciais para poder falar sobre aquilo que eu estou falando aqui. Então não vou repetir, no vídeo anterior eu já repeti isto, mas por favor vejam o vídeo, o título do vídeo é Jesus me redimiu, então eu tenho que fazer alguma coisa por ele, ele morreu na cruz por mim e eu tenho que lutar para que não o matem de novo, ele que disse eu sou o caminho, verdade e vida para que nos desviem do caminho, para que nos desviem da verdade, para que nos tire a vida, como o projeto desse Covid-19, que eu tenho como provar que é uma coisa fabricada em laboratório, por Peter Rothschild e Richard Rothschild e outras cositas más que vai entrar no nosso, na nossa próxima sequência que é cristianismo exótero político. Então aqui vamos rapidamente dizer a vocês, ah, também tem o vídeo da doutora Maria Pereira, quer dizer, tem o meu Jesus me redimiu, por isso devo carregar a minha cruz, e tem o vídeo da doutora Maria Pereira, que é o reset da política globalista, da economia globalista. Então recomendo dar uma olhada nos dois, o reset da economia globalista, da política globalista, da doutora Maria Pereira e o nosso, né, que é um dos últimos dessa sequência já, de encerramento da série Cifrando a Bíblia, e eu explicarei melhor no cristianismo exótero político. Então, temos ainda também um vídeo gravado pela dona, uma das donas da Micheline, aquela enorme loja que quando a gente vai pela Vinda Brasil, a gente vê Micheline, internacional, ela assistiu a conferência internacional em Davo, na Suíça, e aí ela gravou um vídeo, nesse vídeo ela diz a mesma coisa que a doutora Maria Pereira diz no vídeo dela, o reset da economia mundial pela nova ordem mundial. Então vejam o vídeo, né, é uma das boas obras da doutora Maria Pereira, que eu estou citando aqui por nome, né, agora uma obra boa, ela às vezes não coincide, os pontos de vista dela não coincidem com os meus, mas isso é natural. O Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra, então ela tem o direito, no vídeo em que ela fala quem é Deus, aí ela viaja na maionese dentro do meu ponto de vista. Mas tudo isto está sendo, então, feito por uma sociedade, a mais poderosa e rica sociedade do mundo, chamada Movimento Socialista Mundial, fundada por Esdras no ano 430 a.C., que Jesus combateu, depois de 430, já nos seus herdeiros espirituais, nisso consiste os quatro evangelhos, depois os atos dos apóstolos e as cartas paulinas. Tudo aquilo ali não é brincadeira de criança, não é para velhinhas e criancinhas ir para a igreja para ouvirem o padre dizer e depois da porta da igreja para fora esquecem tudo. Não, estamos numa guerra e a prova é milhões de pessoas já morreram e milhões morrerão. E em dezembro eles entrarão, já estou sabendo, já tive o aviso, em dezembro eles entrarão com a nova arma secreta que já está sendo planejada pelo Instituto Itavostoc, que é aquilo que eles esquematizaram, esboçaram na Conferência Internacional Econômica de Davo, na Suíça. Uma das donas da companhia Michelin não estava na mesa diretora, mas estava na plateia porque ela é dona de um multinacional, ela ouviu, depois ela mostra o presidente da conferência que estava lá coordenando tudo na mesa e mostra a figura dele fazendo um resumo e aí depois ela aparece. Aí diz, não é nada disso, ele está mentindo, ele é um grande mentiroso. Eu estava na plateia, eu vou dizer a vocês o que é. Pena que eu não posso mostrar esse vídeo para vocês, não sei como eu conseguirei fazer chegar esse vídeo até vocês, porque ele não tem aquele link onde a gente copia e cola, mas eu vou fazer chegar o maior número de pessoas possíveis. Então há um grupo de resistência, pobres, burgueses e ricos, que estão vendo que a humanidade está caminhando para a destruição, não é sua autodestruição, mas está caminhando para a peste, a fome e a guerra, que são os cavaleiros do Apocalipse e nós estamos fazendo a resistência. Eu sou um que, dentro desse grupo, que é um grupo de desconhecidos, nós não nos conectamos, não é como está em Matrix, ali o Zion, onde Morpheus, que aqui eu represento, tenta encontrar Neil, que, na verdade, o nome dele mesmo é o senhor Anderson. E a palavra Anderson, veja só como eles foram inteligentes para driblar Hollywood, que é todo de judeus, acho que é nas, sionistas. Hollywood é o maior, vamos dizer assim, foco sionista do mundo, a cidade dos sonhos. E eles possuem a mídia toda, todas as televisões, Silvio Santos, Macedo, a Bandeirante, tudo, tudo, tudo é deles. Então eles fazem o que querem e estão assim, como a doutora Maria Pereira também denunciou nos vídeos iniciais dela, através de uma simbologia subliminar, nos vídeos iniciais dela ela mostra como somos controlados e então eu também estou fazendo a mesma denúncia, então ela não me conhece, eu não a conheço, mas enquanto uns apenas explicam as origens do evangelho, no caso do professor Jonathan, acadêmico, praticamente isento, no caso do doutor Rodrigo Silva, já comprometido, porque ele é evangélico, e então tentando mostrar que o nosso, os nossos, vamos dizer assim, a nossa cultura está sendo desconstruída por uma sociedade poderosa, fundada por Esdras, no ano 430 a.C., em Cristo, Jesus Cristo veio para combatê-la, e o combate foi duro, e terminaram crucificando ele, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e aí Teodor Rezzi, nome falso para Benjamin Zed, então completou a obra dele, trazendo a Lume e oficializando com o nome de Movimento Sionista Mundial, então, mas o que é que esse movimento faz? Já mostramos, é a primeira, é diversão, oferecer ao povo diversão, primeira coisa, tudo isto é bolado em um escritório em Londres chamado Tavistock Institute, vocês encontrarão muita coisa, se vocês digitarem no Google, Instituto Tavistock, mas, em inglês, Tavistock Institute, uma casa dada por um nobre inglês, que pertence aos lambibotas dos Rothschild, ou Rothschild, dependendo da águia das duas cabeças, se é o ramo francês, a cabeça da águia que mostra o ramo francês, ou se é a cabeça da águia que mostra o ramo inglês, então, isso eu já disse a vocês, e o meu irmão aqui, Benjamin Franco Ribeiro Augusto, Franco Ribeiro Magalhães, dá aqui a figura, que é mostrada, e dita para os maçons bobos, como significando as duas cabeças da igreja, João Batista e João Evangelista, mas não é verdade, porque aqui, olha, eles não foram coroados, nem João Batista, nem João Evangelista, foram reis, aqui é o grau 33 da maçonaria que eu tenho, e aqui, envi, engana qualquer trouxa, porque é muito convincente, né, esse triângulo já foi, na igreja católica, o símbolo de Deus, da Santíssima Trindade, pai, filho e Espírito Santo, três, uma figura com três lados, né, mas aqui está escrito 33, ai, a idade de Cristo, não, é a quantidade das vértebras que nós temos na coluna vertebral, tá, então, uma ação idiota, que fez o grau 33, e disse assim, agora cheguei ao fim, ai eu falei, negou Cristo, e ai ele disse, não, não neguei Cristo, eu sou cristão, ai o que estava do lado dele, que é o meu irmão, Ney, é o nome dele, Valdiney, que pertenceu a nossa maçonaria, mas agora foi para o caminho da gnose, mas então, durante algum tempo, ele foi iniciado no caminho da verdade, acho que agora ele decidiu fazer o caminho dele, é um direito que ele tem, e ai ele disse, bateu no joelho do amigo, e disse assim, negou e não percebeu, não percebeu porque está tudo disfarçado, como a doutora Maria Pereira disse, em um determinado vídeo dela, que eu não lembro qual, mas logo no começo, Sol Negro, ela anuncia o livro Sol Negro, e ela mostra, através do simbolismo, através das seguras e mensagens subliminares, aqui está uma mensagem subliminares, Inri, está na cruz de Cristo, para nós Jesus Nazareno, rei dos judeus, para eles não, Igni Natura Renovatur Integra, ou seja, em vez de Jesus Nazareno, rei dos judeus, aqui significa, ignis, pelo fogo, natura, a natureza, renovatur, será renovada, íntegra, totalmente, pelo fogo de que? Das revoluções judaico-maçônicas, está vendo? Aqui, ó, já, como é que, Franco Ribeiro mostra para a gente, como é que eles fazem, disfarçando aquilo, dando uma palavra ambígua, que aí o cristão olha lá, não, águia de duas cabeças tem a ver com Jesus Cristo, olha aqui o símbolo da Santíssima Trindade, não, aqui é o olho que tudo vê, simbolizando o Lorde Nathaniel, barão de Rothschild, denunciado agora pelo Papa Bento XVI de Francisco. Aqui é o ramo francês e o ramo inglês, portanto, tem a coroa, na verdade, os reis do mundo são ele, por isso o Papa Francisco e Bento XVI pediram para a gente ler do Lorde of the World, o Senhor do Mundo. A palavra Lorde é muito apropriada, porque o nome do anticristo, do Senhor do Mundo é Lorde Nathaniel de Rothschild, e o fabricante desses vírus são dois primos dele, Peter de Rothschild e Richard de Rothschild. Eu tenho copiado, tirado do escritório de patentes e registro, que eles começaram a registrar a pesquisa feita no SARS, Covid-19, e ano a ano eles iam renovando a patente para ninguém poder tomar deles, até que finalmente, em ano trasado, ano passado, eles entregaram o Partido Comunista Chinês, com o trato de tornar a China mais rica, se Xi Jinping colocasse esse vírus em ação. E o desgraçado fez. Colocou aquilo numa proveta, e aí mandou dois agentes do Partido Comunista até uma praça, ele jogou a proveta para cima e saiu de carro. Então, pronto, e aí, mas você já viu falar de algum Rothschild que adoeceu de Covid? Já viu falar de algum Rockefeller que adoeceu de Covid? Já viu falar de algum Oppenheimer que adoeceu de Covid? Não. Por quê? Porque eles têm a vacina, eles pesquisaram ao mesmo tempo o Covid e a vacina, e a vacina deles é 100% imunizante. Então, nenhum deles vai pegar a doença. Mas, o que nós temos, as vacinas, nós temos, imuniza apenas 86%, não 100%. E vai matar milhões e milhões de pessoas. É uma guerra, uma guerra bacteriológica, prevista por Albert Pike, que era o gênio do planejamento das sociedades secretas, chamados Grandes Conselhos. Então, aqui está a figura, que é uma mensagem subliminar, dúbia, enganosa. Não é Jesus Nazareno, rei dos judeus. É Igne Natura Renovato Íntegra. Aqui é a saga de duas cabeças coroadas. Não são os dois, são João, João Batista e João Evangelista. É o ramo inglês, que agora tem o cetro, na pessoa do anticristo, na família toda, o clã é do anticristo. Um outro, Lorde Nathaniel, Barão de Rothschild, e o outro é o ramo francês, que passou o cetro para ele, cujo último rei foi Davi René de Rothschild. Então, está aqui, mostrando claramente. Nem isso aqui é o símbolo da Santíssima Tentidade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas o símbolo do olho que tudo vê. O grau 33 faz com que o mundo inteiro seja vigiado. Então, nós estamos aqui num tremendo Big Brother, e o olho que tudo vê está vigiando tudo. A maçonaria sabe tudo, sabe que eu estou fazendo esses vídeos, sabe que eu estou denunciando ela, mas o que eu estou fazendo é o quê? Não estou traindo o meu segredo, o meu juramento, que é não dizer quais são os sinais, toques e palavras. Isso eu jurei guardar segredo. Mas está tudo nos livros aqui, está tudo aqui. Então, professor Marlão, o que é que o senhor está fazendo? Praticamente nada. Desmarquei aqui. Deixa eu ver se eu coloco. Quando quiser, eu tenho que achar. A águia bicéfala, a águia de duas cabeças. Bom, isso vai ficar para o final, porque agora perdi completamente. Então, vamos deixar para o final. O símbolo da águia bicéfala vai ficar no final, mas ele aparece, achei, em vários lugares. Não estou dizendo nada que não esteja nos livros. Então, já mostrei para vocês antes. Está tudo aqui, tudo, 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 tudo aqui. Então, estou apenas pondo a limpo, e vou fazer uma série de dez capítulos só sobre a maçonaria, mas jamais trairei o meu segredo. O segredo que eu jurei guardar foi sinais, toques e palavras. Isso, fiz um juramento solene, mas isso aqui está na internet, está nos livros. Então, mas tem alguns maçons sinceros, como o Kik McNutri e o Augusto Frank Bello Magalhães, que denunciam. E aqueles maçons que tentam mostrar, denunciar mais claramente, são velados, são abafados. Então, aqui nós temos um conjunto de papéis, que eu vou colocar nesses dez capítulos, maçonaria desvendada. Aqui está uma coisa que é, foi uma vergonha. Aqui, ó, as origens corporativas e religiosas da maçonaria. Já mostrei esse trabalho, que era uma prancha de arquitetura, ou seja, uma monografia de uma loja maçônica, de um português irmão nosso. Esse é irmão, porque é honesto. Foi tirado do ar. Eu fui ver ele daqui, ó, no final da página, ele dá qual é o site. Fui lá, está assim, esse material não existe. E aí, tentaram desagulher, rasgou as old charges, no total de 115, incendiou, na verdade. Todas elas foram rescaldadas, hoje nós temos. Então, ele perdeu o trabalho. E aqui nós temos, finalmente, uma última denúncia, feita em espanhol, por um outro irmão maçom, mostrando que o simbolismo inicial da maçonaria era a lenda de Noé, cavaleiro noaquita. Aí ele diz, é a origem noaquita da maçonaria, está vendo? Mostrando que, na origem, a maçonaria era noaquita. A lenda de Noé, o construtor da arca, que protegeria a ecologia, e os homens que fossem dignos, simbolizados por oito, Noé e a esposa, e os seus filhos, com as suas respectivas esposas. Mudaram pela lenda de Irã. E a lenda de Irã, é claramente hebraica, como diz lá o nosso irmão. E ele aqui faz essa denúncia, dizendo que não sabe como, porque tiraram a lenda noaquita, que é uma lenda extremamente construtiva, pela lenda de Irã. Muito simples. Porque a lenda de Irã mudou o destino da maçonaria. O que seria conservar o nosso planeta, mantendo ele perfeito, íntegro, os seres humanos sendo fraternos entre si, cooperando para fazer um mundo onde construíssem o homem mundo. A lenda de Irã mudou isso pela construção do Templo de Salomão. Então, deixou de ser o mundo a iniciação maçônica. Não é mais a preocupação com o mundo. O mundo que se lixe, eles estão protegidos. Eles são a fraternidade fechada, que sabem e se protegem. Recebem informações. Os supremos conselhos, aqueles que usam como símbolo águia bicéfala, que eu tenho no meu avental de grau 33 e na minha faixa de grau 33. Remeto vocês para Jesus me redimiu, meu vídeo, onde eu dou todas as minhas insígnias maçônicas ou não. E aqui, agora, é isso aqui. Aprendiz de construtor, está lendo a pedra. Depois, companheiro, a pedra já está no formato. E depois, mestre. Aí a pedra se vira a pedra de esquina. A pedra de esquina. A pedra de esquina. Quer dizer, a pedra angular. A pedra que servirá no canto, colocar-se-á em cada canto do edifício. Então, por isso que tiraram Noé da jogada e botaram Ira. Uma jogada de Messi, sem dúvida nenhuma. Gênio não falta a eles. Na verdade, o que Ezequiel viu, que agora Natanharmo foi mandado para fora porque diz que era para fazer a reconstrução deste templo que Macedo fez uma paródia no Brasil em São Paulo e disse que até ser feito em Jerusalém. Então, a tarefa de Natanharmo era, em 12 anos, conquistar Jerusalém como capital de Israel e fazer o templo. Jerusalém, capital de Israel. E construir no monte do templo o templo de Salomão que está aqui. Isso é o trabalho da maçonaria. Batem o martelo o tempo todo dizendo que estamos reconstruindo o templo de Salomão. Não, eles não estão. Eles estão apenas sendo uma frente e uma ponta de lança. Muitos inocentes, a maioria. Na verdade, Ezequiel diz este é o verdadeiro templo de Salomão que será reconstruído. Se não for esse, então é o anticristo. Então, olha, é bem diferente. aqui está um fechado fechado por muros e dentro estão os judeus Askenazi e a maçonaria. E aqui está o templo aberto a todos. Não tem muros. Está vendo? O plano é liso e o Santíssimo está aqui e os outros as outras partes do templo estão ali. O Lã a entrada o Recal que é essa parte que fica dessa torre até a casinha e o Santíssimo o Debir. O Lã o Pátio das Mulheres e das Crianças ou seja, dos mais bobos daqueles que não conseguem raciocinar o Pátio dos Homens depois dessa torre aqui que é aqueles que já conseguem raciocinar e o Pátio dos Sacerdotes aqui dentro do Debir do Santíssimo que é onde fica sentado simbolicamente na loja o o Venerável Mestre que simboliza Salomão então tudo isso estou dizendo com conhecimento de causa vamos ver então se eles conseguirão realizar o plano deles acontece que eu estou resistindo e muita gente está resistindo então uma das coisas mais perversas da maçonaria como eu disse foi ter introduzido o interesse pela diversão futebol samba mulher fazendo striptease balançando o bumbum lá como os chan que agora já eles sempre são super vamos dizer assim inventivos criativos então vão substituir uma coisa por outra mas o carnaval vai sempre morando e é o maior teatro a ser aberto do mundo vem gente do mundo inteiro para ver agora não com a covid não mas tudo está imitando a festa do ano novo da Babilônia ou seja é a maior festa pagã do mundo antigo todo mundo que podia participar da festa do ano novo babilônico que finalmente é o nosso carnaval uma esbórnia mas para eles não era isso é uma vamos dizer assim uma bacanal onde as mulheres ficavam nuas os homens ficaram nuos e o clímax da festa era o rei e a rainha num daqueles carros alegóricos do carnaval é muito semelhante e aí dão origens origens mas origens carnaval que não liga isso a nada mais uma vez enganando você não vem do latim carro navales porque dos carros alegóricos carrum navales os romanos tinham uma frota muito grande e então carnaval teria vindo de carrum navales que é o navio simbolizado pelos carros alegóricos que eram em simbolo em forma de navio não, 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 não mentira vem do ano novo babilônico que era exatamente essa esbórnia que está aí já disse a vocês no clímax da festa o rei e a rainha se ela não quisesse não estivesse disposta ela dava o lugar para a grande sacerdotisa e os dois em cima do carro alegórico que todo mundo estava vendo porque eles eram os únicos que ficavam ali havia as alas que fingiam ser os caldeus lutando contra os seus inimigos como as alas do carnaval várias alas das baianas eu só saía no carnaval nas alas do ano então é uma inveja enorme quando eu vejo no carnaval a ala das baianas ai como eu gostaria de sair na ala das baianas mas só quem pode é mulher ainda mais o careca desdentado não poderia mas então diversão essa é a palavra diversão vamos criar diversão o povo vai se divertir e vai ser feliz se divertindo mas se divertindo com o que? com o que não dá em nada quer dizer três dias de carnaval em que o lixeiro como o lixeiro lá que sambou e se tornou famoso e como pessoa de classe média como os artistas os famosos que agora não estão podendo mas os camarinhos dos famosos que eram entrevistados então todo mundo está lá assistindo o que? a comemoração do ano novo babilônico cujo deus era Marduk e cujo peito tinha a estrela de seis pontas o hexagrama ou seja o símbolo do clã do Rothschild além da águia bicéfala o hexagrama então enganados 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 mentira 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 tudo subliminarmente colocado na cabeça de vocês e finalmente o último a última cartada de Albert Pike que aparece acho que nesse livro é um gênio que previu previu nada e ele planejou tudo isso um gênio ele planejou tudo isso e deixou tudo planejado numa carta que está no museu britânico para que fossem executados pelos supremos conselhos mesmo depois que ele morresse não sei se encontrarei aqui agora o retrato de Pike está nesse livro mas é aquela história eu marquei mas marquei apenas dobrando a página e realmente genial eles são geniais então aqui está um dos presidentes da Golden Dawn Aurora Dourada que é esse aqui era uma boa pessoa é ah não que é Crowley com com o seu nome novo seu nome novo de Baphomet ou 666 Crowley abaixo é usa as vestes maçônicas da Horda do Templo Orientes Otto da qual eu fui convidado a participar mas que o homem e a mulher copulam a passagem de graus é essa e aí quando a hora que ele vai ter o orgasmo ele então retira o pene da vagina segura o seme na mão e engole porque ele está aquele é o sacramento é como nós católicos pegamos a hóstia consagrada escândalo para vocês pois eu tinha conhecimento disso por isso Dalva veio para me convidar para supervisionar Minas Gerais Espírito Santo e Rio de Janeiro e ela ficaria no sul do Brasil e outros ficariam no resto do Brasil que ela não me interessava se interessava esses outros para ela o interessante é que ela tinha muito trabalho de Minas para cima e me queria dar Minas Gerais Espírito Santo e Rio de Janeiro então o fundador da ordem dela está aqui a Alessia Crowley a besta que Raul Seixas denuncia Raul Seixas não Paulo Coelho denuncia porque ele matou Raul Seixas com essas iniciações estúpidas então vocês vejam eu teria que supervisionar uma loja da Otto o que é que se faz? então num dos graus você copula com o animal uma cabrita uma carneira uma égua então a copula com o animal que num seu grau mais elevado tira-se 5 mililitros de sangue de um bode injeta no seu músculo perguntei a um médico da aeronáutica atendente médico se era possível ele disse se é e tira-se 5 mililitros do seu sangue injeta no bode é um pacto porque o bode é o símbolo de Vafomeiro o diabo então tudo isso são rituais da Otto dirigida por ele criada por ele dirigida por ele que antes era a Aurora Dourada Golden Dawn dirigida por gente de bem mas aqui ele engana engana maravilhosamente colocando aqui a iniciação correta essa cruz com 3 travessas é a iniciação verdadeira e essa serpente enrolada na cruz é Kundalini a iniciação verdadeira e assim misturando a verdade com a não verdade é que é a mentira mentira não é a verdade absoluta só porque ninguém acreditaria eu já disse se eu dissesse assim vamos dar um passeio pelo sol você deveria você estar sonhando ninguém consegue aqui a comenda dele ele só conseguiu chegar aí porque ele adorava a águia de duas cabeças está vendo o supremo conselho só chega lá quem usa esse símbolo Temer chegou lá é o Armínio Fraga chegou lá Fernando Henrique Cardoso chegou lá e por incrível que pareça o que foi destituído sofreu o impeachment como é o nome dele já esqueci o ex-presidente Collor de Mello também chegou lá então tem que adorar a águia de duas cabeças e assim mas não encontrei ainda quem eu queria não era Crowley que eu quero eu quero Alberto Pike o gênio que planejou dois mil anos de tormentos peste fome e guerra para poder a humanidade se debater nisto e diversão para que não consigam sair desse beco sem saída e assim chegar até o ponto de um constrangimento tão grande que chegarão a adorar Mitra esse é o grande golpe então tudo é feito para que no final das contas este ícone aqui Mitra para dizer a vocês seja adorado em lugar de Jesus Cristo então será substituído por ele o touro está na praça de Wall Street vocês podem ir lá tem alunos meus que fotografaram e me trouxeram né e Mitra está na estátua da liberdade então eles mais uma vez enganam mentem e engodam então está aqui o trabalho das sociedades secretas a maçonaria é mais conhecida delas por isso vou fazer uma série em dez capítulos a maçonaria desvelada então aí eles dão diversão de todo tipo principalmente partidos políticos para quem tiver a ambição de 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 ser célebre e aí também vem o dinheirinho porque é aquela história do muro de Jossuários o muro tem dez metros e aí chegamos assim quanto cobrou por esse muro aí eu cobrei mil reais mas mil reais não é nada ela pensou quanto vale o seu trabalho mil reais mil reais é uma esmola bota aí dez mil reais aí eu perdi na cena do Jossuários era assim aí botava dez mil fica nove em vez de um eu te dou quatro e quinhentos e com quatro e quinhentos é essa a piada do Jossuários quando ele era ainda honesto agora não sei é que ele está aí chega outro e diz assim por quanto está essa obra bom já está por dez mil reais dez mil reais mas é muito barato bota vinte mil e aí vinte mil eu tiro dez mil é meu dez mil é seu ah meu Deus do céu dizia o rapaz que fazia o papel do construtor e aí vai chegando o muro vai crescendo e a corrupção é ali simbolizada e o quem faz quem é o diretor do hospital central do Andaraí por exemplo é então para comprar uma peça do hospital do Olenduco de Caxias por isso que os prefeitos e os governadores querem construir 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 porque é na construção dos muros que eles ganham a corrupção uma amiga minha que faz parte da elite política elas mas não foi uma vergonha porque quando eu entrei eles roubavam dez por cento do produto do município ela trabalha num órgão municipal que tem controle sobre as rendas da 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 cidade e do estado ela dez por cento quer dizer ela taxa da corrupção institucionalizada e noventa por cento eles empregavam em obras agora virou contrário eles tiram para si noventa por cento e dez por cento eles empregam para o município para as obras inverteram então os dez por cento da corrupção era institucional agora virou noventa por cento então eles foram riquíssimos como vários aí ficaram alguns são presos com bode expiatório mas a maioria termina com dinheiro botando dinheiro nos cofres da Suíça ou nos paredes fiscais e aí para fazer vocês se divertirem então bota Flamengo e Fluminense nossa senhora é o Maracanã vem abaixo quem ganhou Fluminense ou o Flamengo ganhamos ganhamos dizem os torcedores ganharam merda nenhuma quem ganhou foram os jogadores que vão receber um prêmio enorme por cada um que jogou bem ou fez um gol e o técnico que pediu quatro bilhões e meio para ficar no Flamengo aí Carnaval Carnaval é financiado sabe por quem é pela pela Secretaria de Turismo ou seja é o nosso dinheiro do Imposto de Renda que vai para a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Turismo divide com as escolas de São os diretor de todas as escolas de São quer dizer nós financiamos uma festa que na verdade nós achamos que é uma maravilha na verdade é lindíssimo é o maior teatro a céu aberto do mundo artisticamente perfeito mas reproduz no fundo é isso que eles chegaram não é mais aquele carnavalzinho de rua que tinha os bate-bola e os blocos como o cacique de ramos ainda e o bola preta o cordão do bola preta aquilo sumiu agora o que nós temos é aquela festa aquele desfile magnífico na avenida onde toda a arte do Joãozinho 30 foi colocado é de fato como artista eu tenho que reconhecer o mais belo espetáculo do mundo mas para fazer o que? para viciar você na diversão para distrair você e o futebol para distrair você se emociona vai correndo Ronaldinho passou para um passou para outro está na boca do vai chutar gol aí a plateia vem abaixo e aí ganhamos 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 aí vai gastar o seu dinheirinho na cerveja e no churrasco enquanto isso enquanto você gasta o pouco que tem ou que quase não tem Ronaldinho e seja lá quem for aquele que tem o cabelo de Moicano o jovem que fez uma porção de besteira ultimamente o Ronaldinho também fez que é Neymar vão ganhando milhões e milhões e você gastando os seus centavos numa festa na frente vi muito isso vizinho da minha casa pobres de marré marré botavam do lado de fora da casa porque dentro da casa não cabia tábuas não caixas e nessas caixas em cima das caixas de cerveja e uma churrascaria improvisada e faziam o churrasco uma churrasqueira improvisada faziam o churrasco comemorando o que? e aí quando o desfile da escola de samba vamos torcer na quarta-feira vai ser feita a contagem de voto é Mangueira item tal, tal, tal nota 10 10 nota 10 e aquela torcida pra saber quem é a campeã e aí a campeã ganhou e aí o Anísio Silva que é judeu que sabe de tudo isso não é tocado enquanto isso o chefe da máfia do jogo no Rio de Janeiro foi assassinado depois botou um primo no lugar foi assassinado depois o filho dele ficou no lugar dele junto com a esposa dele que estão lá ainda agora tentando quase que o nome veio à mente mas é o mesmo que o Anísio Silva cada lugar tem o seu cada um tem cada um desses chefes mafiosos né tem o seu território tudo pra enganar os trouxas então e desviar vocês da verdade mas o mais fascinante é a criação das sociedades secretas isso fascina não achei o desgraçado do 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 paike né não achei paciência não era pra ser então tem coisas boas e tem coisas ruins né gente nem tudo é mal viu vamos vamos ser justos então tem muita coisa boa então mas olha só que coisa linda maravilhosa olha o avental do grau 33 usado por esse cavalheiro parece um príncipe príncipe da cor do rei Salomão M.I. mestre instalado eu fiz essa cerimônia posso dizer a vocês posso contar como é que foi sem detalhes e principalmente sem falar os sinais toques e palavras que eu estaria quebrando o meu juramento então não farei isso né então sou fiel aquilo que eu jurei mas não encontrei aqui então parece que não era pra mostrar a vocês o retrato do Albert Pike o gênio que aproveitou-se das besteiras da igreja como eu já disse que assassinou um homem fabuloso chamado Jacob Orguns Mollet frente da catedral do Notre Dame de Paris né e aí com isso criou-se um ódio ao Papa a Roma e uma reação enorme contra a igreja católica e a inquisição que ninguém sabe o que é mas eu vou dizer pra vocês e assim foi uma das sociedades secretas mais famosas é a maçonaria e a maçonaria é cristã diz ela né porque tem o grau 15 e o grau 18 que são homenagens a Jesus de Nazaré no grau 15 você é obrigado a dizer que Jesus é um homem igual aos outros a galeria de Bustos Sócrates Platão Newton e tal e lá está Jesus você tem que confessar que ele é um dentro daquele grupo ou seja um homem qualquer segundo no grau 18 você tem que confessar que ele não ressuscitou porque é impossível é contra as leis naturais o meu padrinho de maçonaria que queria que eu fosse porque fosse perguntou Marlanf você ainda acredita na ressurreição de Jesus ainda quer dizer já está há tanto tempo na maçonaria e ainda comete essa besteira de acreditar na ressurreição de Jesus quer dizer o objetivo ali ele deixou claro qual é o objetivo deles né descristianizar o mundo e aí podem ter sucesso ou não a resistência está em pleno funcionamento e somos Matrix é uma obra prima eu tenho o filme em DVD os três volumes e o livro crítico analisando mas já saiu o quarto que eu não sabia Neil ressuscita então é de fato a repetição da vida de Jesus Cristo Morpheus é João Batista Neil é Jesus Cristo mas dentro da 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 fantasia do filme ele faz um desvio o nome dele é Mr. Anderson Anders vem de Andros homem e son é filho o filho do homem é um título que Jesus se autodava o filho do homem então vocês vejam que o filme na verdade faz o mesmo que eles fazem através de um processo subliminar de uma dubiedade eles terminam dando a mensagem este é o salvador então Morpheus eu procurando aqueles que possam aderir ao nosso canal e a nossa luta a doutora Maria Pereira com alguns erros às vezes porque a concepção de dela de Deus é panteísta mas é um direito que ela tem cada um crê no Deus que quer Alá Alu e Javé Elohim eu creio em Jesus Cristo e então sei que ele morreu e ressuscitou então aqui está então a obra pela qual Benjamin Netanyahu saiu do cargo depois de 12 anos ele tinha que fazer isto em Jerusalém e só poderia fazer isso destruindo as mesquitas de Omar e o domo da rocha e tornar Jerusalém capital do estacionista de Israel não conseguiu teve 12 anos de tempo não conseguiu mas algumas coisas eles conseguem aqui está a planta baixa do tempo de Jerusalém se eu mostrar a vocês a planta baixa de um tempo maçônico é igual aqui está o Santíssimo onde fica o Venerável Mestre aqui está o Pátio dos Homens onde ficam aqueles que têm inteligência suficiente para poder chegar a ser Venerável Mestre ou seja subir de grau e aqui está o Pátio dos Ignorantes que a maioria chamado Pátio das Mulheres e das Crianças que a grande maioria é o gado de corte levado para a morte mas a maior maldade é terem substituído essa figura aqui está na Catedral de Chartres foi construída por maçons cristãos e monges e frades católicos está aqui Jesus Cristo no centro dentro de um oval quer dizer essa oval significa o reino dele o Evo o sem tempo dentro da Santíssima Trindade que é representada aqui por um quadro que mostra as trevas divinas e lá ele criado numa forma assim vamos dizer simbólica como se fosse uma roda com esferas concêntricas tudo isso já estou correndo para mostrar porque nós vamos chegar ao final e através do final no final eu vou provar cientificamente que tudo isso é bobagem como diz o Dr. Marcos Zé Berlim da Universidade Presbiteriana Mackenzie quem não crê em Deus e em Jesus Cristo crê em que? em bobagem então vocês ateus e vocês que se divertem se divertem se divertem estão perdendo tempo como disse o maior um dos maiores gênios do mundo em vez de usar o seu tempo para pesquisar sobre aquilo que vai lhe levar ao bem vocês estão perdendo tempo cabala é outro assunto fantástico que eu combati fazendo o meu livro cabala cristã está aqui para mostrar que eu entendo está aqui o livro está à disposição de quem me pedir por e-mail irá de graça ó professor Marlano Tavares de Oliveira o que está ali como autor na verdade foi apenas um aluno que codificou e colocou dentro da linguagem dele aqui a gente ensina muita coisa sobre a cabala e desvenda desvela a cabala mas o sumo ali eu disse é substituir dissemos para vocês é substituir o Cristo entronizado por mitra e aqui através do tarot eles fizeram uma carta do tarot que eu vou mostrar para vocês já são ó no lugar do Cristo botaram uma pessoa pode ser homem ou mulher o panejamento cobre um pênis quer dizer pode ser homem e os seis mostram que é uma mulher com os dois poderes as duas colunas sabedoria e poder então e aqui os quatro animais sagrados ou seja o domínio sobre a terra água fogo e o ar que aí é uma linguagem simbólica eu não vou me alugar sobre o assunto mas a maioria está coitado sem destino assim ó aí dessa maioria sem destino de bobos aqui o nome não é o louco é o bobo mas é o buscador alguns desses bobos são os buscadores que é o morfeu tento resgatar de dentro da multidão para poder procurar Neo ou seja achar aquele que morreu e ressuscitou como está em Matrix assistam Matrix mas assistam com os olhos abertos é uma alegoria da vida de João Batista e Jesus Cristo e os apóstolos que um deles é Judas que trai o grupo e aí os olhos furam os olhos de Neo então tudo velado num clássico que só passou porque eles fizeram esse artifício mas aqui está a suprema maldade qualquer homem pode governar o mundo não precisa ser o homem Deus não estamos tiradeiros da história o darwinismo tiradeiros da história o fraudismo tiradeiros da história o marxismo tiradeiros da história por quê? porque substituíram aqui Jesus Cristo Deus com poder sobre os quatro elementos os quatro ventos eu já disse a vocês o que é substituíram pela carta do tarot que diz que qualquer homem pode fazer isso poder pode mas Jesus Cristo ela pode e diz se o filho do homem não tem uma pedra para usar como travesseiro e reclinar a cabeça e os homens e as mulheres que estão governando o mundo Putin está podre de rico o presidente do partido comunista da China não sabe o que fazer de dinheiro e então isto Cristo não fez então pode ser pode governar não é difícil principalmente se você fizer como Lula foi esperto ele era burro ela não é mas ele cercou-se de uma equipe de ministros inteligentíssimos que faziam governavam por ele além do mais vem tudo planejado do instituto Tavistock e do conselho de relações exteriores então eles não tem limites para a maldade deles então isto aqui substitui no tarot estou falando do que eu entendo isto aqui ou seja ao invés de obedecer aos planos de Deus no código deuteronômico e no pacto do Sinai então fazemos leis onde dizemos que não há menino nem menina apenas uma criança então ninguém nasce menino ninguém nasce menina olha só mas pelo que eu sei quando a criança nasce os pais perguntam é menino ou menina não agora na Europa então se você fizer essa distinção entre menino e menina é preso veja inverteram todos os valores então já disse aqui esse é uma essa é uma das maldades maiores a segunda seria não aceitar que Yeshua Natsiri é Reshit é isso aqui aqui nós temos o pai o filho e o Espírito Santo está escrito errado é Aor e aqui Reshit Yeshua Natsiri Jesus de Nazaré na sua existência pré-terrena como pré-terrestre como Deus hipostaticamente unido ao filho substituído por quem? ah está aqui está aqui no final no final do livro ou está naquele outro ou está nesse daqui então substituir Jesus Cristo por por Mitra esse é o plano final e se vocês pegarem esqueci de pegar uma nota de dinheiro qualquer minha mas se vocês pegarem uma cédula vocês verão na cédula vou pegar rapidamente ali esperem só um minuto pode ser na moeda pode ser na cédula vocês vão encontrar eles já são donos do Brasil e aí o que eles fazem quando eles se tornam um dono de um país eles colocam no dinheiro estou até com bastante dinheiro da minha carteira quem é que está aqui? Mitra a cabeça de Mitra disfarçada porque nas notas antigas de 5 reais tinha a cabeça dele de lado então aqui está em todas as notas do Brasil ele está a cabeça dele né mas se você for como eu um estudioso aí eu tenho outra carteira que é guardando essas lembranças e mostrando que ele estava assim né com a a cabeça projetada para frente claramente visível que é ele então aí quem vai ser o Cristo Mitra e Mitra vai reinar já reina em Nova York já reina como a estátua da liberdade admirada pelos americanos pelos novaiorquinos que tem o maior prazer do mundo de dizer que é o monumento mais conhecido do mundo não sei o nosso Cristo Redentor é bastante famoso e aqui está Mitra com 7 raios de Arrura saindo da sua coroa isso é o de Susco do grau 33 onde eles dizem que a verdadeira religião é o Mitraísmo que Albert Pike chamou de Lúcifer porque ele tem a luz na verdade de brincadeira a tocha e o que eles fazem em nós a tocha então preparem-se para receber Mitra no lugar de Jesus essa é a luta eu defendo Jesus e ele defende Mitra e aí quem ganhará a batalha bom na história Constantino venceu Maxêncio derrotou Mitra Constantino defendia Jesus e Maxêncio defendia Mitra Maxêncio perdeu depois no ano 800 Carlos Magno conquistou todos os bárbaros que tinham vários deuses e depois no ano também por volta do ano 8 um pouco antes do ano 800 o avô de Carlos Magno Carlos Martelo venceu os mouros que iam tomar o trono do Vaticano para colocar Mahomet Mahomet o herdeiro de Mahomet o genro dele no lugar dele o califa então o plano é fantasticamente bem feito e vocês engolem porque vocês não tem tempo de estudar eu tenho um enteado que eu estou no segundo casamento que sai de casa são 3 horas da manhã daqui a 2 horas ele está saindo de casa para trabalhar lá no recreio dos bandeirantes é mole de mau ar para recreio dos bandeirantes esse homem tem tempo de que chegando no domingo ele está esfalfado aí vai fazer o que beber cerveja para poder descansar relaxar e aí vai se embriagar olha só quer dizer não tem tempo para estudar durante a semana sair de casa 5 horas da manhã chega 9 e meia da noite a filha praticamente não o vê porque quando ele chega lá e está dormindo às vezes a pestinha fica acordada e mas no domingo ele fica em casa aí brinca com ela aí faz de cavalinho para ela e tal mas aí vai beber para poder relaxar e aí e aí gasta os dinheirinhos dele que ele gasta quase metade do que ele ganhou toda semana gasta na cerveja assim se distraindo guardem essa palavra distração essa é a palavra chave e aí através da distração vocês estarão embarcando perdendo tempo de cabala eu entendo então aqui está uma árvore da vida que não é a judaica porque a cabala não é judaica discutir há pouco tempo com os membros de um site aí cujo moderador é muito inteligente muito meigo e se inscreveu no meu canal depois da nossa discussão porque eu disse que era mestre em cabala e ele disse assim o MEC reconhece o seu diploma de mestre da maçonaria e de cabala e aí disse a ele a ironia é a arma dos invejosos e fracos não use a ironia você está mostrando que é invejoso e fraco discuta usando argumento se o argumento que é uma coisa argumente que é o contrário são as ideias que movem o mundo então se você tiver argumentos mostre as suas ideias eu mostrei a minha se você ironiza então você não tem ideia para contraditar a minha aí ele entrou no meio e disse isso tudo escrito no facebook disse gente 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 o que nós queremos nesse canal não é o debate é que cada um tenha a liberdade de expor o seu pensamento olha que pessoa sensata ganhou a minha admiração inscreveu-se no meu canal depois do nosso debate mais um inteligente que o site dele tem coisas muito boas mas ele é pró-judeu então aí ele se deixa enganar então isso aqui é uma construção do século XV como é que é a construção dos judeus a construção dos judeus está aqui numa súmula de 22 livros que eu tenho que vão voltar para a minha estante então aqui o rabino Ariel Bencion fez uma súmula olha imagina só isso aqui é uma súmula de 22 livros que eu tenho e que me foram apresentados pelo Kabbalah Center que me convidou para ser professor lá e eu não quis eu não quis porque eles são judeus e aí sei lá a qualquer momento com essa história de os 72 nomes de Deus que fazem e acontecem milagres e sei lá o que não tem os 70 nomes de Deus só tem um nome debaixo do céu sobre o qual todo homem possa ser salvo então aqui está a árvore da vida judaica apresentada por Ariel Bencion está vendo querem ver a diferença vamos comparar vamos comparar aqui está dos rosacruzes e alquimistas e aqui está a de Ariel Bencion tem uma diferença está vendo Malkuth aqui não está ligada a Rod Netza aqui olha Rod Netza e Exode Malkuth o final aparentemente é o mesmo Rod Netza e Exode Malkuth mas aqui não tem as duas ligações está vendo de Malkuth para Netza de Malkuth para Rod aqui não tem aqui tem então há várias diferenças as ligações aqui não tem então a árvore original dos judeus não tem ligações entre as esferas são somente as dez Shemot as dez palavras que para ele são as virtudes de Javé colocadas por Moisés no decálogo os dez mandamentos que ele chama as dez Shemot aqui não aqui nós temos muita coisa tem várias ligações entre as dez Shemot que continuam aqui tem ligações e essas ligações vão equivaler a que? vão equivaler as cartas do Tarot dando assim o que nós chamamos de Tarot Cabalístico também entendo então então aqui nós vamos mostrar o nosso trabalhozinho que eu não vou explorar mais que eu já mostrei um trabalho um trabalho completo de árvore da vida segundo o Iks Cabala Cristã vou mostrar para vocês mas vou mostrar assim rapidamente aqui o nosso irmão Sérgio Guedes fez já não a árvore judaica mas a árvore dos rosacrucianos e alquimistas do século XV belissimamente um trabalho maravilhoso reproduzindo aqui a mão fez mas fazendo mais e aqui mostrando que na verdade já vê que a árvore está dentro do Ain Sofior ou seja assim como o Rechite está ali dentro das terras divinas então a árvore que simboliza Javé está dentro de algo ele é um Deus menor aí está a grande revelação que a maioria das Bíblias esconde esconde num complô verdadeiro complô né escondendo que existe um Deus maior que está aqui onde está Jesus no Yeshua Natri Jesus de Nazaré junto com o Ain Sofior quer dizer Abba o Pai Logos a inteligência o Pai a memória e a inteligência e Ruah o Espírito que é o amor então aqui o nosso irmão fez belíssimamente não apenas reproduziu a árvore de Pátria Armon mas completou dizendo que Javé que é a árvore que já está aqui com caminhos que na árvore judaica não tem já mostramos em Areia Bencion não tem aqui é uma combinação já do Tarot com As Shemote as dez palavras ditas a Moisés no Sinai segundo a Bíblia né mas é Javé e aqui já tem o Tarot que já é outra coisa que eu vou mostrar para vocês né então já isso aqui por exemplo já é o Tarot tá vendo aqui nós temos então a vigésima primeira carta do Tarot e aqui nós temos a carta zero do Tarot então aqui nós já estudamos nessa nossa árvore aqui está o restante né o baralhão feito por uma aluna nossa desenhado para que eu dando aulas pudesse mostrar aos alunos a distância então ela fez essa obra prima os alunos estão sempre me ajudando né e aí aqui ela não sabia né mas fez aqui a carta que substitui Jesus aqui no centro como rei e mestre do mundo por um homem qualquer e uma mulher qualquer o que nós estamos vendo no mundo aí a merda que deu foi corrupção roubo peste fome e guerras e vai piorar segundo Micheline uma das donas da firma Micheline nos fez a denúncia num vídeo do que ela ouviu como dona de um multinacional estava na plateia e ouviu na conferência internacional econômica de Davo na Suíça aqui é uma curiosidade o nosso irmão decidiu fazer como é a árvore de fato de verdade porque tudo é circular no universo e aqui ele fez uma obra genial a árvore como ela é de fato como lá está restite lembram é um círculo então aqui está já mostrei pra vocês então assim nós estamos através com a ajuda dos nossos alunos mostrando que nós podemos temos condição inteligência de substituir ou de combater do mesmo jeito que eles com as mesmas armas deles aqui então uma pequena apostila onde nós explicamos detalhe por detalhe a cabala judaica e aí a partir dali fizemos o nosso livro a partir dessa pequena apostila um aluno nosso pegou e codificou e fez um livro botou o nome dele como autor e colocou o meu nome como co-autor na verdade o que ele fez foi pegar o meu material e arrumar codificar em capítulos e fez um livro onde ele se colocou como autor eu acho que não é muito honesto mas se ele assim quis assim fez aqui foi o começo do trabalho aqui foi aliás o começo do trabalho não o começo do trabalho foi aqui então ele codificou isso aqui ó esses dois cadernos essas apostilas e fez o livro e fez um belo discurso e montou isso e botou o nome dele então pra mim isso não revela um bom caráter mas assim é e aqui nós temos no final do estudo da cabala uma coisa que vocês deveriam aprender a fazer que eu faço quase toda noite a projeção do corpo astral ontem 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 fiz duas vezes e aí encontro diretamente com os meus mestres fazendo o desdobramento que é o nome certo meu corpo fica deitado na cama e o duplo etérico viaja e aí encontrei o meu mestre e ele me deu duas lições uma numa noite outra na outra noite não vou dizer agora qual foi o que é que foi a viagem os detalhes mas isto é a primeira prova de que você está com domínio sobre a sua mente objetivo da cabala objetivo do tarô essas duas esses dois bastões e essas quatro figuras significam o domínio completo do seu meio ambiente e da sua mente e dos quatro ventos ou seja daquelas forças invisíveis que estão à sua volta então para provar isso você terá que fazer uma viagem astral um desdobramento viagem astral é um nome errado então fica aqui o livro que nós escrevemos se apossaram deles e daquelas apostilas e fizeram aqui está os estudos nossos a respeito de ocultismo que aqui é o que a Rosa Cruz ensina o que está em qualquer livro então por isso eu digo assim os irmãos da Rosa Cruz são meio bobinhos porque tudo que está lá está aqui tudo que está lá está aqui então não tem nada de mais agora a maçonaria tem segredos a Rosa Cruz não tem segredo nenhum então aqui está esse cálice nesse cálice nasce a árvore da vida olha que coisa concepção bem diferente a árvore da vida deles nasce de um cálice esse cálice está vendo é que brota a árvore da vida e esse cálice é o que não tem esse pezinho aqui esse pezinho aqui na verdade é falso então sem esse pezinho fica a pirâmide social a pirâmide não aqui em cima 1% da humanidade e aqui 99% da humanidade os que estão aqui ganham bilhões então ganham metade do dinheiro circulante do mundo e os que estão aqui no tronco ganham uma merreca quer dizer a quantia que esses 1% possuem é a mesma que é distribuída com 99% aqui você vê tudo isso está escondido através de símbolos aqui as serpentes as duas serpentes que mostram as forças que entram no nosso corpo e assim por diante aqui como chegar a ter o domínio sobre o seu sistema neuroglandular e aí nós vamos encerrando porque é preciso bater na porta procura e achareis a porta bater e será aberto a porta pedir a quem estiver lá dentro e vos será dado ele nessa porta essa porta se abre para o salão do grande rei e dentro da sala do grande rei o que é que você vai pedir para se tornar ele um com ele superando os conflitos emocionais é a primeira coisa que tem que fazer tornando-se manso humilde de coração e em seguida dominando a anatomia oculta ou seja sabendo quais são os órgãos do seu corpo que são invisíveis para o médico comum mas que vão formar chakras nadis plexos e assim você terá o domínio sobre a força kundalini o poder que está na ponta extrema inferior das vértebras saudadas do cóccix é interessante então vocês vejam termino dizendo nem tudo é mal mas induzem vocês também no mesmo livro a que o poder da criação kundalini vem de shiva e shakti assim quando eu fazia praticava kundalini já não pratico mais já estou diziam que ela me tornava esse deus shiva shivanatarajan ou seja era a dança de shiva aqui são chamas construindo o universo através do tantra yoga você é capaz de construir o seu futuro é a mais poderosa forma de magia conhecida pelo homem mas aqui já está mandando para um mito hindu eu tenho respeito porque eu decodifico então eu sei que quando eu estou fazendo a meditação tântrica eu estou sendo shivanatarajan e que a minha parceira de tantra é shakti então traduzido sou eu e ela mas quem não sabe disso fica no beco sem saída entrando assim né na 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 farceta que eles querem e é termina se tornando shivaísta vishnaísta vishnava budista e aí deixa Jesus Cristo que é a missão da maçonaria descristianizar o mundo e no final não será nem no panteão hindu nem no panteão de nem no judaísmo que nós já estamos somos herdeiros da tradição judaico-cristã mas não será na yoga os poderes secretos do yoga está aqui mas está muito apagadinho mas será através de a imagem de mitra que nós adoraremos como se fosse o nosso Cristo Jesus dançou então quarto vídeo estamos na contagem regressiva vamos para o terceiro ainda dará tempo são três e meia vou processar esse e logo logo e aí Obrigado.